Uma série de ataques coordenados, sem precedentes desde a Segunda Guerra, aterrorizou Paris em 13 de novembro de 2015. Eles foram reivindicados pelo Estado Islâmico. Pela primeira vez na França, vários locais foram alvos de homem-bomba, entre eles o Estado de France, nos arredores da capital. No coração de Paris, bares e restaurantes também foram atacados naquela noite. O maior número de vítimas foi registrado na casa de shows Bataclan, uma banda de rock que se apresentava no momento do ataque. No total, 130 pessoas morreram e centenas ficaram feridas na capital. Dias depois, em 18 de novembro, a polícia cercou um prédio em Saint-Denis, a poucos quilômetros do Estado de France. O objetivo era capturar o suposto mentor dos ataques. Homens da unidade de elite da polícia invadiram um dos apartamentos, nas primeiras horas da manhã. Tiros e explosões foram ouvidos. O belga Abdellamid Abaoud, membro do Estado Islâmico, morreu na operação. A Bélgica, especialmente Bruxelas, está no centro da investigação sobre os atentados de Paris. Ligações foram estabelecidas entre a capital belga e vários suspeitos, incluindo o francês Salah Abdeslam, que nasceu na Bélgica e está foragido. Salah Abdeslam, que nasceu na Bélgica e está na Bélgica e está na Bélgica e está na Bélgica e está na Bélgica. Salah Abdeslam, que nasceu na Bélgica e está na Bélgica e está na Bélgica e está na Bélgica.